No canto mais imundo De taberna Num casco já mordido pelo tempo Está para ali sozinho uma lanteira De traços hoje vais como eu lamento Está para ali sozinho uma lanterna De traços hoje vais como eu lamento Quis vê-la para além do bem atrás Sonhei conhecer bem a sua história Deu luz à boêmia e por contraste Pôs fumo de luto por essa glória Deu luz à boêmia e por contraste Pôs fumo de luto por essa glória Sonhei já tê-la visto Pôs fumo de luto por essa glória Na década da vitória ao arieiro Num velho café-luz da queimada Na antiga cabacinha ao limoeiro Andou portanto a mão em noite fria Andou portanto a mão em noite fria Deu luz mais tristeza e no final Agora morro aos poucos dia a dia Na trânsca ali à esquina dos legais Agora morro aos poucos dia a dia Na trânsca ali à esquina dos legais Aplausos